Jeová de guerra Deus do impossível É tremendo e confundível Deus de um são Deus poderoso Vence qualquer batalha Derrota inimigo e derruba a muralha Tudo pra vitória te dar Manda fogo, glória e poder É hoje que Deus vai tocar em você Jeová vai agir nesse lugar Meu querido irmão É só glorificar Se envolva na glória Comece a glória Receba a glória Eu vou te dar Já nessa hora Está com a beijada Para te levar Eu vou te dar 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 Eu quero ser